Longe de casa Ouvir dizer num papo da rapaziada Que aquele amigo que embarcou comigo Cheio de esperança e fé já se mandou Sentado à beira do caminho pra pedir carona Tenho falado a mulher companheira Quem sabe lá no trópico a vida esteja a mil E um cara que transava à noite no Danúbio azul Me disse que faz sol na América do Sul Que nossas irmãs nos esperam no coração do Brasil Minha rede branca, meu cachorro ligeiro Sertão, olha o concorde Que vem vindo do estrangeiro O fim do termo saudade Como um charme brasileiro De alguém sozinho a cismar Gente de minha rua Como eu andei distante Quando eu desapareci Ela arranjou com o amante Minha normalista linda Ainda sou estudante Da vida que eu quero dar Minha normalista linda Até parece que foi ontem Minha mocidade Com diploma de sofrer De outra universidade Minha fala nordestina Quero esquecer o francês E vou viver as coisas novas Que também são boas O amor com muitas praças Cheias de pessoas Agora eu quero tudo Tudo outra vez Minha rede branca Meu cachorro ligeiro Sertão, olha o concórdio E bem-vindo do estrangeiro O fim do termo saudade Como um charme brasileiro De alguém sozinho a cismar Gente de minha rua Como eu andei distante Quando eu desapareci Ela ganjou o amante Minha normalista linda Ainda sou estudante Da vida que eu quero dar Uã... Um... Um... E aí Legenda Adriana Zanotto